O Fábio Weingarter, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, está falando ao vivo. Vamos ouvi-lo. Presidente. E além dos objetos do presidente, teve apreensão de mais algum material ligado às vezes à Michelle, à Laura? Nada. O telefone da dona Michelle está com ela, da Laura também não temos informação de nada. Por que o passaporte não foi atendido? Estava na decisão? Eu não sei dizer ainda, porque o passaporte não foi entregue. Secretário, o senhor mencionou esse ataque hacker, que já seria conhecido. Vocês têm mais informações sobre isso e isso? Como pretendem justificar no processo? Desde 2021, já há o ruído que havia uma eventual vacina do presidente lá em São Paulo, numa data em que ele estava aqui em Brasília. Então, não há nenhum sentido, até mesmo na linha do que o inquérito preliminarmente a gente teve a oportunidade de ver, a georreferência dos envolvidos, o presidente constando uma vacinação, se eu não me engano, em Perus, lá em São Paulo, quando ele estava o dia inteiro aqui em Brasília. Não, não, não falei nada de ataque hacker, falei que o tema de potencial hackeamento do cartão de vacina do presidente já é um tema antigo, desde 2021, que constaria, em tese, um certificado de vacina num dia onde o presidente estava aqui em Brasília e a vacinação teria ocorrido em São Paulo. Repito ao senhor, se tem um tema que é de amplo domínio do Brasil e até mesmo do povo, do mundo, é a posição contrária do presidente até o presente momento com relação à vacina. O presidente nunca acessou, o presidente nunca soube senha, o presidente nunca maneseou o GovBR. Então vamos pontuar de forma correta. Não houve nenhum pedido, até porque para o presidente da república não há obrigatoriedade de nenhum certificado. Para os países onde exigiam qualquer teste, qualquer vacina, ou o presidente fazia o teste anteriormente à viagem, ou ele declinava o convite. Nesse mesmo ponto, a investigação mostrou-se que o Mauro Seide teria acessado. Então ele acessou de uma forma ilegal, sem uma vez que o presidente não pediu? Eu conversei apenas com o presidente, a gente não esteve em contato com os advogados do tenente-coronel Mauro Seide. O que eu lhe posso assegurar, o presidente Bolsonaro jamais acessou qualquer informação no Conexus dele. E não tinha ciência de que houvesse acesso. Exatamente. O ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, ele utiliza termos bem duros. Ele se refere às pessoas que foram alvo das operações hoje como uma organização criminosa. E a própria Polícia Federal, em um determinado momento da representação, ela cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Seide, e algum outro nome, com a ciência, utiliza esse termo, de que eles sabiam dessas alterações. O senhor esteve hoje com o ex-presidente, ele está tão tranquilo, vocês da defesa estão tão tranquilos em relação a isso? Como se defender dessa acusação? Vou responder a primeira parte no que diz respeito ao presidente. O doutor Paulo responde tecnicamente à segunda parte com relação ao devido processo legal. Com relação ao presidente, ele e nós, a defesa, nos afiançamos na posição pétrea dele, de ser contra a vacina, de ele jamais ter cogitado a vacina, é uma opinião pessoal dele. Então, qualquer ilação com relação a ele ter tomado a vacina é uma invenção. Com relação à sua segunda parte, aos termos duros do processo, o doutor Paulo vai fazer... Olha, eu acho que a pergunta que deve ser feita... Pode, 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 pode. Tá bom? Tá bom. Bom, eu acho que a defesa tem muita tranquilidade, sob uma perspectiva de uma indagação que deve ser feita a todo momento. Que vantagem o presidente teria em falsificar cartões de vacina? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ele, enquanto presidente da República, tem liberdade de ingressar em qualquer país, independentemente disso. E os países que tinham uma legislação um pouco mais severa, se contentavam com o teste viral, o que ele fez diversas vezes. Na viagem à Rússia, por exemplo, ele fez cinco vezes. A dona Michele também é da sabência de todos, que foi vacinada em 2021, ainda nos Estados Unidos. E a filha Laura, por sua vez, ela tem uma comorbidade pré-existente que a impedia de tomar vacina. Isso atestado por médicos repetidamente. Então a defesa tem muita tranquilidade, porque a primeira indagação que se faz em qualquer crime de falsidade é... Bom, qual o objetivo disso, qual a finalidade disso? Não existe falsificação sem objetivo. E nesse caso, você não tem objetivo nenhum evidente que justificasse uma conduta tão reprovável de falsificar um certificado vacinal. Então, tem uma questão de que, por exemplo, os senhores vão pedir uma nova data, né? Sim, assim que a gente tenha condições de analisar os autos na sua integralidade, vamos dispor uma nova data. Até como sempre, o presidente esteve disponível para tanto. Provavelmente nessa semana? Não sei se nessa semana, mas é interesse nosso, inclusive, que se promova o quanto antes essa oitiva. Obrigado. 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 Obrigado.